Agora a gente muda de assunto. No próximo fim de semana, cerca de 9 milhões de estudantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Humanas e exatas dividem a dificuldade dos estudantes na hora das provas. A novidade do Enem 2016 está na coleta de dados biométricos e na segurança, que vai vistoriar até mesmo os lanches. Mas os números desta edição já impressionam. É o segundo maior da série histórica do Exame, com cerca de 9.270.000 inscritos. Atrás apenas da edição de 2014, que registrou quase 9,5 milhões de alunos. Foram impressas 18 milhões de provas, que estarão em 77 mil malotes com lacres eletrônicos. 655.500 pessoas trabalharão no exame. O custo total é de mais de 788 milhões de reais. Mas o que mais traz dificuldades e que assusta muita gente, são os números das provas de exatas. Exatas foi um pouco mais complicado. Esse ano trabalhei mais essa parte de exatas, pretendo não ter tanta dificuldade. Dúvidas e dificuldades são comuns e podem ser superadas com dicas simples. Palavra de quem já orientou muita gente. O que já tinha que ter sido feito, já foi feito. Um ano aí o pessoal se preparando, então dois dias a mais agora é muita calma mesmo. É ter tranquilidade, não inventar muita coisa não. Você vai começar a ter incerteza, vai começar a ter dúvida de última hora e isso pode te atrapalhar na prova. O esforço de subir os degraus é para garantir bons resultados no Enem. Nestas últimas horas que antecedem o exame, o jeito mesmo é esfriar a cabeça para que letras e números não se embaralhem e ajudem a superar os desafios, na certeza de que há sempre uma nova chance de se chegar ao universo acadêmico. O que eu sempre busco fazer com eles é aplicar a teoria nas situações do dia a dia. Eu acho que eles estão bem contemplados, eu acho que eles têm ampla capacidade. Até as provas que a gente promove, elas são muitas vezes baseadas com assuntos mais recorrentes ou algumas adaptações de questões do Enem. Tatiana está mais tranquila este ano, fruto de muito estudo, simulados e de exames anteriores. Meu desempenho tem melhorado nas matérias, principalmente em matemática. Eu fiquei muito feliz porque é uma área que eu tenho mais dificuldade. Mesmo com boa preparação durante todo o ano, o Gabriel ainda tem receios. Talvez um pouco de dificuldade na redação e um pouco da parte de matemática. O adiamento da prova em 18 estados para mais de 191 mil alunos traz preocupação. O Ministério da Educação divulgará amanhã uma lista atualizada das escolas afetadas. Uma reportagem de um aluno que estava desesperado e ele colocava justamente isso, que o psicológico dele, tudo o que ele fez, na cabeça dele, a data da prova seria agora o 5 e 6 e não o 3 e 4 de dezembro. Então, eu acredito que isso vai ser um grande prejuízo para todos os alunos. Manter o foco e relaxar é a dica. Descanse, durma muito bem à noite, a ansiedade vem, mas tentar controlá-la aí de alguma maneira.